Música Essa semana o Respirar mostra reportagens sobre o uso da bicicleta como transporte alternativo. Quem aderiu a bike no dia a dia está disposto a contribuir com o ar mais limpo para a cidade. Agora você aí em casa deve estar pensando, falar é fácil. Será que nós já fizemos o teste? Pois, a gente fez sim, mas foi a repórter Marina Araújo. Ela é que veio trabalhar de bicicleta, foi a primeira vez da Marina pela cidade de bicicleta, né? Nesse trajeto de casa para o trabalho. Foi, Marina, foi a primeira vez. Ah, claro, né? Ninguém se arrisca assim, sozinha é complicado. Todo mundo tem um pouco de medo, então ela teve a ajuda de um Bike Anjo. Que é um grupo muito legal, que ajuda pessoas que querem começar a andar no trânsito de bicicleta, mas não tem coragem. Esses ciclistas, que são voluntários, ensinam como conviver bem com os carros e os ônibus. Vamos ver. Gente, eu confesso para vocês que eu nunca fui até o trabalho de bicicleta. Eu moro no jardim e a TV fica lá no Brooklyn. Já que muita gente diz que pedalar no trânsito é muito arriscado, pelas ruas é coisa de maluco, eu resolvi testar hoje, nesse dia bonito, um clima ameno. Estou vestida como vou trabalhar, de camisa social, calça social. É o tal do cycle chic, que é você pedalar sem aquela roupa toda paramentada de ciclista. Pedalar como você realmente se veste. Vamos tentar? Ó, a minha bicicleta aqui, uma bicicleta feminina, com cestinha, para botar minha bolsa de trabalho e o meu jornal, claro. Vou colocar um negocinho aqui, que é uma... é sensacional, vocês vão ver. Isso aqui é para a sua calça não ficar tocando na correia. Aqui, ó. A calça não toca na correia e você pedala numa boa, chega chique no trabalho. Vamos ver se vai dar certo? E para me ajudar nessa empreitada, chamei o Carros Aranhas. Ele é executivo e usa a bike todos os dias como meio de transporte. Faz isso há dois anos. O carro passa a ilusão de que você vai chegar mais rápido sempre, né? E o que acontece aqui nessa cidade, ou qualquer grande cidade com muito trânsito, é exatamente o contrário. Então a bike me deu a agilidade que eu precisava. E já que andar entre os carros faz parte do dia a dia, que tal ensinar os novatos como se comportar? Daí nasceu o Bike Anjo. É uma rede de 50 voluntários que ajuda ciclistas iniciantes. 150 ciclistas já foram orientados de graça, sem pagar nada, sobre como pedalar com segurança pelas ruas da capital. Pelo código de trânsito, no momento em que você monta numa bicicleta, os seus direitos e deveres equivalem ao de um carro. Como nós somos dois aqui, a gente está ocupando a faixa, tá? Ocupando a faixa do carro, que é o que manda a lei. Tem que evitar aqui o meio da rua. Mas a dica básica é não ir colado no meio fio. Essa primeira coisa é a mais importante de todas. Por quê? Se você vai muito colado, você está passando, até inconscientemente, a mensagem para o motorista de que pode vir, pode passar. Que dá. Se você ocupa a faixa, você está dando o recado para ele de que você é um veículo. E que ele tem que te esperar. Olha, esse carro aí está meio sem dizer o que quer, tá vendo? Ih, é. Não botou seta, não botou nada. Ainda tem que prestar atenção com os perdidos. É, o que você pode fazer nessa hora é isso aqui. Está chegando, já dá uma buzinadinha, chama atenção para ele que tem uma bicicleta passando. Você está sem buzina, não pode. Vou ter que instalar uma buzina na minha bicicleta. Vou fazer uma ultrapassagem agora. Você faz o sinal aqui, ultrapassa numa boa. E como gentil ciclista que você é, você manda ele vir agora. Quem sabe até agradece, tá? Simples assim. Gente, até agora eu estou achando o máximo, tá? Estou tranquila, não estou suando. Tomou algum susto? Não tomei susto ainda. Também você está do meu lado, né? Me ajudando. Não, mas seria igualzinho se você estivesse sozinho. Pode acreditar. Tem regras, né? Para atravessar na faixa de pedestre, tem que sair da bicicleta. Não faça na calçada com o pedestre aquilo que você não quer que o carro faça com você na rua. Então, a gente segue regras para isso. Interagir como aconteceu agora. Ver árvores como você está vendo agora. Sentir o ar um pouquinho melhor do que você se sentir dentro do carro. E melhor do que isso, poder pegar o parque é como parte do seu caminho. Isso é maravilhoso. A gente está cruzando agora uma grande avenida. Emoção. Santo Amaro, né? Isso aí. Aqui a gente vai virar à direita. É legal sinalizar, tá? Colocar o braço assim. Não tem pedestre, podemos passar na faixa. Eu sinalizei para o lugar errado. Você voltou para a esquerda? É. Ai, meu Deus. Tem que acostumar, gente. Calma. Quando é que você anda no meio dos carros? Entre os carros? É. Quando para tudo, como a gente pode fazer agora, olha. Vai em frente que eu vou atrás de você. Vamos lá, vamos para o cantinho. Simpatia. Você viu que gentileza? Coisa boa, né? Pois é. Esse é um motorista que já entendeu que o bike só faz bem para a cidade. A gente tem que contar com os doidos na rua, né? Aqueles motoristas que se acham os donos da rua. É, se você sentiu que tem doido ou que está num local que é perigoso, não tem problema nenhum. Deu medo, desmonta, anda um pouquinho. Desmonta quer dizer? Desce da bicicleta. Desce da bicicleta. Exatamente. Estou adorando. Estou adorando. Qual é o maior risco quando você está andando de bicicleta? Eu diria que é a conversão. A conversão é um problema muito comum quando você está numa rua que você quer seguir em frente e o carro que está atrás de você, ou do lado, quer ver na direita. Então, nessa hora, a gente faz o contrário. A gente ocupa mesmo a faixa. Vem aqui para o meio e coloca a mão. A gente vai para lá, esquerda. Cuidado, cuidado. Vai, vai, vai. Estou me acostumando, calma. Já, já vou ficar tranquila. Olha lá, ponte estalhada, cartão postal da cidade de São Paulo. Chegamos aqui na CV Globo. Está cansada? Nem um pouco. Está suada? Não. Ah, cheguei sã e salva. Eu de bicicleta, vou tirar uma onda com o pessoal. Olha só. Vou estacionar minha bicicleta, tá, gente? Com licença. Demoramos 25 minutos para fazer o trajeto de 8 quilômetros. Agora, vamos ver se eu estou decente para trabalhar? O cabelo deve estar meio amassado aqui, né? Mas eu, muitas vezes, uso o rabo de cavalo. É só dar uma contornada. Deixa eu ver aqui na lente da câmera. Muito obrigada. É só treinar mais um pouquinho, que já, já, eu desisto do carro. Ai, meu Deus. Eu não estou fodendo com você, Edu Mendes, de capacete filmando, gente. Eu vi o tempo inteiro nessa matéria por causa disso, gente. Alguém merece? Parece formiga atômica. A gente veio gravar a câmera, mas... Sensacional. Não sei. Não, hein? Saí com chique? Gostou? O teste da bike. O teste da bike. Vamos falar com a repórter Daiana Garbim, que está ao lado de um bike anjo e de uma ex-aluna que continua andando de bike. Boa tarde, Daiana. Oi, Flávia. A Verônica, que fez aula aqui com o William, ela não tira o carro dela da garagem há sete meses. Verônica, qual foi a sua principal dificuldade no começo? Aprender a sinalizar, porque é tudo muito novo. Mas depois que você pega os macetes, fica super tranquilo. E o carro não sai da garagem há muito tempo. E está aqui o professor dela, o William, o bike anjo. O William, quantas aulas são necessárias para a gente perder o medo? Depende um pouco, porque tem um componente psicológico. Geralmente a gente leva a pessoa de manhã para o trabalho, traz à noite e é suficiente. Mas às vezes, para se sentir mais segura, precisa de algumas aulinhas adicionais. E as principais orientações? Andar na mesma mão dos carros, ocupar a faixa para você obrigar o carro a mudar de faixa para te ultrapassar, iluminação na bike à noite e sinalizar tudo o que você vai fazer. Muito obrigada pelas informações. E olha que bacana, Flávia. Com esse pequeno exemplo, duas bikes aqui já são dois carros a menos nas ruas todos os dias. Ótimo, Daiane. Por hoje é só. Se você quer rever alguma reportagem, é só entrar na página de São Paulo do G1.